Salve, 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 rapaziada! Mais um vídeo polêmico, né? Mais um vídeo de uma pergunta que eu considero muito boa, tá? É um vídeo que eu tiro do Twitter, um torcedor lá me indagou sobre o assunto, perguntou o que eu achava do trabalho do Alexandre Matos e eu fiquei com isso na cabeça e resolvi fazer um vídeo pra gente conversar sobre o assunto, acho um assunto interessante. O Alexandre Matos hoje é uma pessoa, um personagem muito importante do futebol do Atlético. Essa semana saiu um vídeo dele discutindo com alguns torcedores e, querendo ou não, o Matos é alvo de algumas cobranças que eu tenho dúvida se realmente são cobranças pra ele e não que não deva ser cobrado. Eu acho que o Alexandre Matos tem sim que ser cobrado. O Alexandre Matos é o CEO do clube. O Alexandre Matos tem a responsabilidade pelos erros que o clube tomou e vários deles passam pelo Matos. Mas eu tenho minhas preocupações se algumas cobranças não estão sendo encaminhadas de maneira injusta e não que... Ai, nossa, coitadinho do Matos. É que a gente precisa saber quem cobrar de maneira correta. E outra, eu não acho que o trabalho do Matos seja tão ruim como muita gente fala, sabe? E eu quero começar a explicar pra vocês o cargo do Alexandre Matos. O Alexandre Matos, ele não é diretor de futebol do Atlético. É muito importante dizer isso. Porque as cobranças que fazem em cima do Alexandre Matos são cobranças que a gente deveria estar fazendo ao diretor de futebol. São cobranças que a gente deveria estar fazendo ao cara que ocupou durante seis meses e não deixou herança nenhuma no cargo de head coach, que foi Luiz Felipe Escolari. Então, assim, montagem de elenco, jogadores emprestados. Ah, mas o Luiz Patrick... Ah, mas o Lugo Lucas Jalter... Ah, mas a gente não contratou o zagueiro... Ah, mas o Matos Felipe ficou e o Luiz Patrick foi embora... Ah, mas a gente não contratou pra tal oposição. Isso é responsabilidade do antigo diretor de futebol. Tá? É importante deixar isso claro. Eu já indiquei pra vocês algumas vezes a série do All or Nothing, que é uma série do tudo ou nada, de vários clubes do futebol inglês. Tem do Arsenal, tem do Manchester City, vai ter do Newcastle, vai ser legal pra ver um pouquinho mais sobre o Bruno Guimarães, né, toda essa trajetória do Ed Hall, do Joe Ellington. E no All or Nothing do Manchester City, dá muito bem pra perceber a diferença de um CEO pro diretor de futebol. E o diretor de futebol é a ligação do futebol, do clube, dos departamentos técnicos com esse departamento administrativo, com esse departamento de negócio. O Alexandre Matos, ele não é um profissional técnico do Atlético. O Alexandre Matos, ele, cara, deve ter algum conhecimento de futebol, de campo e bola. Mas o Alexandre Matos, ele não é o cara pra definir qual é a melhor formação. O Alexandre Matos não é pra definir quem sai e quem fica. Ele pode ajudar nessa decisão. Mas essa decisão, ela precisa ser alinhada com a parte técnica. E você não tem hoje ninguém no clube pra assumir essa posição. Então você entende o vácuo? O Atlético, hoje, ele sai do cara de cargo mais alto do futebol, que é o Wesley Carvalho, e não deveria ser. Isso é prejudicial até pro próprio Wesley. E vai até o Alexandre Matos, que é esse cara mais administrativo. É o CEO, é o diretor de negócios. Então, assim, eu acho que muitas cobranças são indicadas a lugares errados. E óbvio, assim, as cobranças em relação a livro, as cobranças em relação a viagem, as cobranças... A gente faz e tudo mais. Mas se a gente for pensar de maneira racional, e eu acho que o momento, ele exige que a gente seja o máximo racional possível, a gente vê que essas cobranças não significam absolutamente nada. Então, assim, eu fico me preocupando. Qual foi o grande erro do Alexandre Matos? Eu vou fazer até um vídeo hoje falando sobre erros que o clube cometeu no planejamento. Pra mim, os grandes erros do Alexandre Matos. A questão de permanência ou não de alguns jogadores. Porque o que foi vendido foi que o Atlético optaria pela permanência do grupo de 2022 e aprimoraria esse grupo. O Atlético, eu acho que até contratou bem. Mas perdeu muitas peças importantes. Kelvin, Abner, Terence, Cittadini, até jogadores secundários, assim. Até Matheus Fernandes, eu sinto falta. Então, assim, eu acho que isso é uma grande situação do Alexandre Matos. E a outra grande situação é em relação a muito tempo e respaldo que ele deu ao trabalho do Filipão. Sempre tratando o Filipão com reverência, sempre tratando o Filipão como um cara... Assim, o Matos e o Filipão, eles têm uma relação muito legal desde a época de Palmeiras. Mas eu acho que o trabalho do Filipão, desde a temporada passada, ele precisava ser mais questionado e não foi. Ah, Thiago, mas as brechas no elenco não tem a ver com o Alexandre Matos? Tentando explicar o cronograma do futebol do Atlético, pra vocês entenderem. Comissão técnica, treinador, auxiliares, analistas, entendem uma necessidade. Ah, o Atlético precisa de um lateral esquerdo. Dando exemplo, tá? Essa necessidade, ela é passada diretamente ao setor de mercado. O setor de mercado, ele mapeia 15 nomes. Nomes mais caros, até os nomes mais baratos. Alexandre Matos entende, com o presidente Maricelcio Petralho, com a área financeira do clube, com a diretoria do clube. Quanto eu posso gastar pra trazer o lateral tal? Ou quantos zagueiros a gente vai contratar na janela tal? Quanto a gente tem de verba, de budget, de grana? Sabe? Ah, mas Thiago, pode ser que a comissão não entendeu que precisaria vir mais um zagueiro? Ou a diretoria entendeu que não era o momento de vir um zagueiro? Cara, pode. Por exemplo, no começo da temporada, o Atlético foi atrás de zagueiros. E percebeu que o valor de mercado tava muito excessivo. Então, a cobrança que o Atlético tinha em relação a preciso de um zagueiro nu, principalmente depois da final da Libertadores com o Pedro Henrique, ela foi acatada pela diretoria. Só que a diretoria entendeu. A gente precisa do timing certo. Tanto que chegou o Kaká e o Kaká já impacta. Mas se fosse lá no começo do ano, talvez esse cara fosse o Alexis Duarte, e o Atlético pagasse um preço muito acima pro zagueiro pior que o Kaká. Então, esse entendimento de feeling, de timing de mercado, também é um mérito grande do Alexandre. Mas, óbvio, ele também tem responsabilidade na montagem do elenco. Não vou fazer com que ele seja uma peça irrisória nesse processo. Não é. Mas, a partir do momento que o setor de mercado entende peças, nomes, jogadores que fazem sentido, e a diretoria entende quanto é justo investir, o Alexandre, aí ele entra e começa a negociar. Vamos falar de algumas negociações que o Alexandre Matos se envolveu nessa temporada? Permanência do Vitor Roque é a maior venda do futebol brasileiro. Permanência do Bento sendo, assim, extremamente cobiçado por clubes de fora do país e clubes relevantes. Vendas de peças importantes que acabaram rendendo algum dinheiro, como é o caso de Kelvin, como é o caso de Abner. Negociações interessantes, trazendo jogadores importantes. Querendo ou não, muito se falou da vinda do Vidal, e foi uma tacada de mestre do Alexandre, que eu acho que tá ajudando bastante. Contratação de esquível, contratação de zapelho, jogadores que estavam sendo cobiçados por clubes europeus. Então, pra uma pessoa que tá muito mais ligada à área de negócios, a gente tem que saber valorizar o que o Alexandre Matos, ele fez também na temporada. Não é uma desgraça, eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Em relação aos acertos e aos erros, eu acho que a balança pesa mais aos acertos. Mas até pra se autoproteger, o Alexandre Matos, ele tem que entender que ele precisa ter ao lado dele alguém pra falar sobre futebol no clube. No Manchester City, você tem lá o Kalim, sei lá o que das quantas, que é o CEO, que seria o Alexandre Matos. E você tem o Tic Becker-Gernstein, que é esse diretor de futebol, que é o Head Coach. A gente desvalorizou tanto o cargo de Head Coach e hoje faz muita falta. E assim, repito, o Head Coach não precisa ser um velho medalhão vencedor técnico do futebol brasileiro. Não precisa. Se hoje o Atlético apresentar o Alexandre Pássaro, que foi um cara que fez um trabalho até legal no São Paulo, não tão bom no Vasco, mas até legal no São Paulo, eu já fico feliz porque é alguém. O Atlético, ele precisa apresentar o diretor de futebol urgentemente. Urgentemente. A vaia do torcedor pode ir pro Wesley, a vaia do torcedor pode ir pro Alexandre. Mas a gente precisa de alguém pra se responsabilizar. E assim, não é o Petralha mal indo ao clube que vai ser responsável por isso. Sabe? Não é o Alexandre tendo outras obrigações que vai ser responsável por isso. Isso que eu bato na tecla. Então o trabalho do Alexandre em 2023 tem erros? Tem. O Alexandre tomou todas as decisões polêmicas? Não. Muitas foram tomadas pelo Filipão. O Alexandre precisa ter o feeling pra tomar algumas decisões que podem ser decisões ruins e acho que algumas até foram. Sim, como a questão de contratar um zagueiro e entender o time disso. O Alexandre prometeu situações que não cumpriu? Sim, mas também se envolveu em muita coisa positiva. E repito, ele não é o personagem do futebol, do Atlético. A gente tá errando em cobrar situações que eram pra ser cobradas ao diretor de futebol. E a partir do momento que a gente não tem esse diretor de futebol, não vou cobrar o Alexandre, que é funcionário do clube. Eu vou cobrar Mário Celso Petralha. O Petralha é gênio. O Petralha é o maior ídolo do clube. Mas Mário Celso Petralha, ele precisa entender, primeiro, que o Atlético precisa de alguém pra esse setor. Segundo, que precisa ser alguém atualizado. Chega desse papo de Ferguson, chega desse papo de Filipão. A gente precisa de alguém atualizado que defina como o Atlético quer jogar em 2024. A gente falou na live que as tratativas pra 2024 já começaram a pensar no centenário. Mas não tem alguém pra pensar como o Atlético deve jogar em 2024. Como o Atlético deve se comportar dentro de campo. Vamos ser ofensivos, vamos ser reativos, vamos optar por montar o elenco dessa maneira, vamos contratar isso, vamos contratar aquilo. Não tem essa peça. Não tem essa peça. O vídeo era mais sobre o Alexandre, mas fica muito focado nisso, porque é uma brecha muito grande dentro do elenco do Atlético. Maior que dentro do clube Atlético. Maior que qualquer brecha dentro do elenco do Atlético. Beleza, pessoal? Tamo junto é nóis. Agradeço a moral de sempre. Vamos produzir muito conteúdo dessa semana, rapaziada. Sábado tem Atlético contra esse maldito do Filipão Filho da Puta do Carol.